Bom, gente, eu tô retornando aqui, eu já fiz o meu voto, né? Por favor, fecha a porta. Desculpa. Oi, bom, esse é o meu primeiro voto aqui no programa. O pessoal tá tentando invadir aqui pra descobrir o meu voto. Bom, eu já falei, eu espero que o pessoal não tire a parte mais crítica aí do meu voto. Eu tô gostando muito de participar do programa, todo mundo reunido, o pessoal tá ajudando, todo mundo tá ajudando todo mundo, eu acho muito legal isso. Mas eu vou falar, tem que eliminar alguém, né? Tem que eliminar esse. O jogo é esse, a gente tem que fazer uma escolha. A pessoa que eu vou votar é até a pessoa que me passou essa cerveja, que é um... Mas não tem nada contra ele, ele é uma pessoa ótima. Um grande jogador, é um jogador que até me incomoda, né? Então, eu vou ter que votar pra ele, na verdade, que eu voto pra ele, pra pessoa que me deu essa cerveja. Pra quem não conhece ele, o nome dele é Xavier, e pra os mais íntimos é Xavier. Eu quero você. Não queria votar nele, não é nada pessoal, não tem nada contra ele. Mas é que eu acho que ele é um grande jogador, e como tal, eu tenho que eliminá-lo já desde o começo. Evitar algum tipo de confronto logo depois do jogo. Então, meu voto vai pro Xavier, então. Obrigado.